Os conceitos que as pessoas não levam em consideração e que podem simplesmente transformar a segurança da sua família. É muito fácil a gente dizer assim, não, você é paranoica, você é isso, você é aquilo, mas nós temos uma vida só. Presta atenção no que eu vou dizer, porque isso eu trago como filosofia de vida, tá? Vamos imaginar que você tem um carro, aí você decida não pagar seguro, é possível, é possível. Você decidiu não pagar seguro, é muito caro, é isso, é aquilo, pô, maravilha, maravilha. Aí você, de repente, bate o carro, ou então te roubam o carro. Bah, que tristeza, né? Mas aí o que você faz depois que te roubarem o carro? O que você faz? Você vai trabalhar, você vai arrumar mais dinheiro, você vai comprar outro carro, e aí quem sabe você vai ter uma nova chance de escolher. Faço seguro ou não faço seguro? Olha que legal, você vai ter chances para escolher. Quando se fala da sua família, quando se fala da vida, não há outra chance. Esse aqui é o problema.